Ele quer caminar, Belém, deixa ele aqui, deixa ele caminar, deixa ele caminar aí, meu anjo, aí tá mordendo, tá mordendo aí, tá mordendo aí, deixa ele vai caminhar, deixa aí, deixa, sim, ele tá caminhando, deixa isso assim, seu cachorro, ele quer brincar, Belém, é, ele tá brincando. Deixa, ele vai deitar lá, ele vai deitar lá, Belém, deixa, deixa, ele vai deitar lá, na sua caminha, olha, pum, viu, deixa, deixa aí, deixa aí, ele vai deitar lá. Ai, deita com ele aí, deita na caminha, deita, ele tá com sono, dá pra arrumar. Ai, dá pra mamães.